Filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar Fui pensando então que decidi a ti me revelar E te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for tua prioridade pode ver o que vier Podes também contar comigo seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido, verás livramento e sou eu o teu Deus Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto de glória eu não te honra Mas sondei o teu coração e vi desejo de me adorar Fui pensando então que decidi a ti me revelar E te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for tua prioridade pode ver o que vier Podes também contar comigo seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido, verás livramento e sou eu o teu Deus Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto de glória eu não te honra Podes também contar comigo seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido, verás livramento e sou eu o teu Deus Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida Eu sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto de glória eu não te honra Oh, filho, contigo eu estou Oh, filho, contigo eu estou Oh, filho, contigo eu estou Obrigado.